A reunião da CELAC em que o Brasil voltou àquele organismo internacional comandado pelo Lula foi, na verdade, uma grande vitória para o Brasil, mas aí vão persistir muitos problemas. E esses problemas estão calcados principalmente no golpismo, não só aqui no Brasil, que ainda continua, apesar de um tanto administrado, como na Argentina. O golpismo lá na Argentina, que não esqueçamos, chegou a um atentado contra a vida da Cristina Kirchner. Temos também a situação no Peru, muito difícil, não é? Aquele país, de repente, se encontrou com a metade das suas rodovias paralisadas. O país quase que completamente sem poder desenvolver suas principais atividades. A propósito, eu peguei aqui um material do jornal El País, que é editado na Espanha, mas tem uma edição especializada para a América. Então, diz aqui que a CELAC chama a integração regional patrocinada por Lula. A atenção pelo futuro do Mercosul e a crise no Peru marcam aquela cúpula. Na verdade, foi uma grande realização, por parte do Lula principalmente, que foi o grande patrocinador e impulsionador daquela reunião. A gente se recorda que o Brasil estava afastado daquele organismo, que se chama Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenho, por ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não gostava de política externa. Ninguém sabe por quê. Então, fala nessa matéria do jornal El País, que a primeira visita oficial de Lula, no seu terceiro mandato, O Brasil e a Argentina anunciaram uma ambiciosa agenda de integração financeira, energética e tecnológica, que marca uma mudança de rumo depois das desavenças dos últimos anos entre Alberto Fernandes e Jair Bolsonaro. No entanto, está por ver se a sintonia se mantém com o sucessor do presidente argentino, que será eleito nas urnas no próximo mês de outubro. Está aí o grande calcanhar de aqueles. Alberto Fernandes, que tem a Cristina Kirchner como sua vice, faz ali um governo um tanto frágil, justamente por causa da falta de unidade ali entre os peronistas. Mas, ao mesmo tempo, se sabe, os peronistas tendem a se unir, como sempre se uniram ao longo de sua história, de sua conturbada história, quando eles têm condições de ganhar. E esse é o caso da Cristina Kirchner, que continua, como Lula aqui no Brasil, a grande líder nacional e popular. Enquanto, do outro lado, do outro lado, começou a direita, a direita está dividida em pelo menos três segmentos. O ex-presidente Macri, que praticamente está ali no ostracismo, porque realizou um governo muito ruim, e tem uma popularidade das mais baixas do país. E se entrexeram, para ser o candidato do Macri, dois principais candidatos, no caso aí do Macri fora do par, que é a Patricia Bullitt, uma senhora da direita violentíssima, só para se ter uma ideia. Ela foi à embaixada americana e pediu que a DEA, aquele organismo contra as drogas dos Estados Unidos, detivesse o presidente Nicolás Maduro, ali mesmo no aeroporto de Essença, em Buenos Aires, se o Maduro ousasse pisar solo venezuelano. O outro candidato é o atual prefeito de Buenos Aires, o Lareta Rodrigo Laretas, é um cara considerado da direita civilizada. O Jornal El País também dedica grande espaço ao que ele chama de crise no Mercosul. Na verdade, ali o Mercosul está paralisado desde que o Uruguai está pressionando para fazer um acordo em separado com a China. O Uruguai, como a gente sabe, é presidido por um homem de direita, também da chamada direita civilizada, mas só que segue a pauta, a agenda da embaixada americana. E isso é até uma contradição, porque está favorecendo justamente um acordo com a China. Mas aos americanos interessa o separatismo, principalmente ali no Mercosul, porque eles já controlam o Paraguai, que é um presidente de direita. Seu pai foi secretário particular do ex-ditador Stois, e nunca mudou de posição até hoje, apesar de ser um jovem governante de 40 e poucos anos. Abdo é um homem que também só vai para essas reuniões da SELAC, assim como o presidente atual do Uruguai, o Lacajepo. O Lacajepo também começa a denunciar, fazer denúncias contra a Venezuela, contra a Cuba, mas o Lacajepo está em final de mandato. Agora, no final do ano, o começo do próximo ano de 24, vai ter eleição no Uruguai. Outro destaque do jornal O País é para as advertências do presidente da Argentina, o Alberto Fernandes. No discurso de inauguração, Alberto Fernandes se chamou a fortalecer a institucionalidade e a democracia diante do avanço de uma direita recalcitrante e fascista, e pôs como exemplos o assalto ao Congresso do Brasil e o atentado contra a presidenta Cristina Kirchner. O anfitrião, no caso, o Alberto Fernandes, se posicionou contra os bloqueios econômicos que sofrem a Venezuela e Cuba, mas também menção à presença do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que ali mais se dedicou em reforçar a necessidade de uma posição daquele organismo frente à questão amazônica, já que a Amazônia abrange vários países além do Brasil, incluído ali a Colômbia, a Colômbia, a Bolívia e o Peru, além do Equador. E tem também o presidente do México, que é a outra potência regional, o López Obrador, que faz ali um governo de esquerda, um governo nacionalista, e que tem realmente empunhado a bandeira do Estado, principalmente, como impulsor do desenvolvimento. O Obrador, como se sabe, não gosta de viajar, nem é homem de fazer grandes alardes, e mandou o seu representante, que é o secretário de Relações Exteriores, o chanceler do México, o Marcelo Hebrá, que será possivelmente o seu candidato, já que o Obrador também vai terminar o mandato dentro de dois anos, e não poderá se reeleger, já que lá no México, o presidente tem um mandato de seis anos. Finalmente, eu vi aqui um outro material muito importante do jornal Página 12, que é um jornal governista lá na Argentina, que fica ali sozinho contra todo aquele aparato midiático, chefiado pelo jornal Clarim e o jornal La Nation, e todo o seu aparato, e eu falo para o aparato, porque eles estão ali com base no praticamente o controle de todas as comunicações, inclusive a internet e a televisão. Então, o que diz aqui o jornal? Por que Maduro cancelou sua participação na cúpula da CELAC? Venezuela denunciou um plano de agressões da direita neofascista. E aí, que plano é esse? Segundo o jornal, não é apenas aquele plano de manifestações contra o Maduro, que ali no Hotel Hilton, onde se hospedaram os chefes de Estado, não chegou a concentrar 100 militantes anti-Maduro, como a gente viu aí na imprensa. Então, diz que o presidente do país, através de um informe de inteligência, desarmou um ataque coordenado a partir da embaixada dos Estados Unidos, com o que ele chama de as ratas do macrismo e do poder judicial da Argentina. A gente viu que o Maduro também foi convidado a participar aqui da posse do Lula, e também não veio. E muita gente estranhou o que terá acontecido com o Maduro. Na verdade, segundo se propala, é que Maduro tinha informes muito antes do que o próprio governo Lula quanto à situação do golpismo aqui no Brasil, e que acabou desabrochando naquela tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, com a depredação dos principais prédios da Praça dos Três Poderes. Então, o Maduro passou, porque ele tem informações muito quentes, não apenas de seus serviços de inteligência, que são muito antenados, mas como ali o auxílio da Rússia, da China e do Irã sobre a situação nesses países aqui, inclusive, da América Latina. A gente sabe que o Maduro foi recentemente àquela conferência no Egito, a convite do presidente lá, que é um general, o general Sisi. E não teve problemas? Bom, e o Maduro chegou lá nessa reunião lá das... da COP27, que era a reunião para o clima, o Maduro chegou a falar, inclusive, com o presidente Macron, se encontrou lá, se abraçaram e trocaram cartões de visitas. Falou também com o John Kerry, que é um homem também designado pelo presidente Biden para tratar da questão do clima. Mas vamos ver que tipo de plano foi esse que o Maduro descobriu. O jornal, página 12, diz que um áudio divulgado pelo jornalista e colunista, na verdade ele é um grande sociólogo, um grande analista político, que é o Atírio Boron, cidadão já bem maduro, de cerca de seus 75, 80 anos. Ele fala que o presidente Maduro comentou que um informe de inteligência venezuelano lhe antecipou algo mais grosso, quer dizer, com mais calibre, que uma simples marcha contra a presença de Maduro em Buenos Aires. Era algo coordenado pela Embaixada dos Estados Unidos com as ratas do macrismo, quer dizer, que é dos partidários ali do Macri, do ex-presidente Macri, e do partido judicial, que é o poder judiciário, que ali lança toda aquela ofensiva contra a Cristina Kirchner. E aí E aí E aí E aí E aí